Música Os preços médios da carne de frango subiram em fevereiro em relação ao primeiro mês do ano. O frango congelado, segundo o indicador CPE Exalc, no estado de São Paulo, chega ao fim de semana negociado em torno de R$ 7,00 o quilo. De acordo com pesquisadores do Centro de Estudos, o impulso partiu do bom ritmo das exportações brasileiras, que contribuiu para reduzir a disponibilidade interna da proteína. A brusca oscilação de temperaturas prejudicou a produção de alfaces no Cinturão Verde Paulista em fevereiro. Segundo o portal HF Brasil, com a oferta reduzida, os valores atingiram patamares bastante satisfatórios para os produtores. Na parcial do mês, a alface crespa em Ibiúna fechou em R$ 35,00 a caixa com 20 unidades. O valor é 60% superior ao comparativo de janeiro deste ano. Para março, as expectativas quanto ao clima já são mais favoráveis para o Cinturão Verde. Em janeiro, a produção brasileira de petróleo atingiu 3,5 milhões de barris ao dia, queda de 1,8% na comparação com o mês anterior. O recuo representa a segunda baixa mensal consecutiva após ter batido um recorde em novembro. Os dados foram publicados nesta sexta-feira pela Agência Nacional de Petróleo.